Tem várias formas diferentes de detectar o neutrino, várias técnicas diferentes. Uma, acho que para fazer justiça histórica, eu vou falar da primeira, que foi a primeira detecção do neutrino solar, que foi no experimento na mina de Homestake, feita pelo David Rames e esses pesquisadores que propuseram essa primeira detecção dos neutrinos solares. O que o neutrino faz, o neutrino não é detectado diretamente, o que acontece é que o neutrino é criado num decaimento radioativo, ou seja, uma transição de um núcleo para outro núcleo gera um neutrino e você consegue detectar pelo caminho inverso, você consegue fazer com que um neutrino gere uma transição radioativa de um núcleo para outro núcleo. Então, o que esse experimento fez é detectar a transição de um núcleo de cloro em um núcleo de argônio. Então, isso seria um evento de neutrino. O problema é que... O velho problema conhecido do neutrino é que isso acontece muito pouco. Então, em um dia inteiro de operação, nesse experimento de Homestake, você esperaria um ou dois ou três eventos. E eventos é contagem de átomo, ou seja, você esperaria um, dois ou três átomos de argônio em um tanque cheio de cloro. Então, fazer essa contagem é muito difícil. Então, o que eles fizeram foi esperar 15 dias, 20 dias para tentar juntar uma quantidade suficiente, fazer um processo de filtragem e contar individualmente os átomos de argônio que foram criados. Então, isso foi a técnica que gerou a primeira detecção dos neutrinos solares. Hoje, a gente tem outras técnicas. O supercamiocândio, por exemplo, usa o neutrino, entra no detector e interage com o elétron. O elétron sai com uma velocidade muito grande e, passando pela água com essa velocidade, ele gera essa luz. Então, a gente detecta, o supercamiocândio detecta a luz e reconstrói as propriedades do neutrino a partir da luz. Então, são sempre assim. Cada experimento tem uma técnica própria e, geralmente, a detecção é feita pela reconstrução. Do efeito, né? A partir do efeito, é. Exato. Mas, assim, se você parar para pensar, é sempre assim. Às vezes, a gente... Vamos pensar no infravermelho. Nós não conseguimos ver o infravermelho. Mas, a gente consegue detectar infravermelho. Então, quando a gente vê uma imagem de infravermelho, você está pegando um sensor que é sensível ao infravermelho e gerando uma imagem que a gente consegue ver, identificar. Então, assim, o caminho é mais ou menos o mesmo, só que com um pouco mais de passos intermediários. Sim, sim, sim. Um pouco mais sofisticado. Sim, sim.